Olá, amigos! Aqui é PCT Desco, mais uma vez realizando um estudo de análise técnica para você que nos acompanha. Como sempre digo, são estudos e não sugestão de comprovenda de ativos. Meu objetivo é educacional. Então vamos lá para o estudo de fechamento da semana, na semana que findou agora dia 24 de julho de 2020. Olha lá, a Ibov está aqui no canal de alta dela, fechou a semana com 0,49% de baixa. A gente vê que fechou aos 102 mil. Muita gente falava que ela ia perder 100 mil. Ela está testando a linha de resistência do canal. A gente tem um canal aqui, canal de alta, né? E ela está testando a resistência dela aqui. Tem um suporte horizontal na faixa dos 97 mil com 880 pontos. Opera com médias móveis e high-low comprados, mas formou um candle de dúvida. E é normal que ela venha testar aí o suporte horizontal e o canal de suporte que é a sua LTA, né? A sua linha de suporte que é a LTA. Vamos ver Petro 4. Olha lá, Petro 4. Tem patinando, né? Respeitando o grande suporte dos 22,89. Opera com o high-low comprado. As médias móveis compradas, né? Arrumadas para compra. Média móvel exponencial de 5, acima da média móvel exponencial de 20. O candle acima dessas médias. Só que a gente vê aqui por três semanas, candles aí de dúvida, né? Então a gente tem uma barreira muito grande que é essa região aí do fechamento de gap nos 22,89. Vale. Vale 3. Olha só. Vale 3 rompeu uma resistência, que era uma região aí de máximas anteriores, e recuou, formou um inside bar, né? Aqui a gente vê uma semana de baixa, caiu 4%, né? Então, ela vai testar o suporte, que é outra região de topo, nos 57,67. Agora a gente vai para a Itube. Itube 4. Olha só. Itube 4, lateralizada, né? Entre suporte dos 25,56, resistência nos 28,01. Está aqui com a média móvel exponencial de 5, querendo disparar venda. Chegou aí perto de disparar venda pelo High Low Ativator. Fez um candle de baixa aí na semana, né? Encaixotada aí entre suporte e resistência que nós mencionamos agora. Banco do Brasil, né? Muita gente aí está falando que vai cair por causa da saída do presidente, né? Formou um engolfo de baixa, já opera aí com a exponencial de 5, já está aqui... Deixa eu até aumentar um pouquinho, que está ruim de ver. A exponencial de 5 e a de 20 aqui, paralelas ao eixo do tempo, né? Que pode motivar uma lateralização. Mas muita gente fala em baixa por causa da saída do seu presidente, né? Vai respingar aí semana que vem. A gente tem resultado de Petro, Vale, várias aí ações e tem a saída do presidente do Banco do Brasil. Então, encaixotada entre o suporte dos 31 e 83, resistência nos 35 com 25, formou um rarami de baixa. Vamos ver o par clássico aqui, né? A doleta, o SBBRL, né? Na verdade é um par exótico, né? Olha só, formou um engolfo de baixa, né? Caiu na semana 2,81%, fechando ao 5 com 23 e 29. A gente já vê exponencial de 5 aí com inclinação negativa, né? A gente pode ter um disparo de venda pelo cruzamento de médias. Se perder aqui essa faixa de suporte aí dos 4 com 9,556, confirma o pivô de baixa. Por quê? Ela pegou, fez um topo, um fundo mais alto que o outro fundo, né? Fundo mais alto que o outro fundo, tudo bem. E agora está fazendo topos mais baixos, né? Se ela perder o fundo aqui, confirma o pivô de baixa, né? Então vamos ver aí as queridinhas do mercado, né? A gente vê aqui IRBR3. IRBR3, olha só. Opera com um high-low vendido, né? A gente vê aqui ela muito lateralizada, né? A gente vê aqui que tem suporte no 6,07%, resistência com 11,58%. Olha a largura desse canal de deriva, né? Opera com um high-low vendido, né? Outra que deu aí muita polêmica na semana, né? Muita alta, oi BR3, olha só. Oi BR3, olha que paulada, gente. Fechando aí o Zoom com 65, com valorização de 36,36%, né? Aí com muita oferta pela compra dos ativos da Oi, né? Então a gente vê aí que aquela oferta local, unificada, né? Não vingou aí por uma empresa gringa aí, que teve uma oferta melhor. E oi disparou, e olha o volumão aí de Oi. Viés autista, né? Médias compradas, high-low comprada, suporte aqui no 1,60%, que era uma região aí de topos anteriores. E a dezena cheia, né? Um com 60, né? A WEG, que saiu muito na semana. A gente tem um grupo aí que muita gente ganhou dinheiro com o WEG e Oi. Olha só. 14,84% na semana, né? Fechando aos 66,71%. E a Cogna, né? Vamos ver a Cogna. Vamos ver a Cogna. Olha lá. Ela subiu, agora olha só. Subiu, subiu, subiu. E agora caiu forte na semana. 11,44%, formando aí um engolfo de baixo, perdendo aí a região que era agora de suporte, né? Que ela estava estacionada, que era a abertura de gap, voltou para baixo. Agora é resistência. Então é isso aí, pessoal. Vamos finalizando nossos estudos. Desejando a todos aí muitos gays para a semana que vem, né? E nunca esqueçam aí dos stops, né? A gente fala que stop é vida, né? Muitos gays. E cuidem-se, que a Covid aí é uma realidade, é o nosso novo normal conviver com a Covid. Abraços e até semana que vem. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.